Por conta dos jogos da seleção pelas eliminatórias, o Campeonato Brasileiro sofre uma pausa e só retorna no segundo final de semana de setembro, nos dias 9 e 10. Até lá, o Palmeiras de Cuca tem dois objetivos, aprimorar o novo sistema, 4-4-2, e recuperar o atacante Dudu. Após mais uma derrota, Hernanes e Dorival Júnior se mostram incomodados com a situação do São Paulo. Enquanto o capitão acredita em falta de humildade para se contentar com o empate, o treinador vê muitas dúvidas nas tomadas de decisão. Diante de um novo empate pelo Brasileirão, o Santos desperdiçou mais uma vez a chance de diminuir a diferença para o líder Corinthians. Apesar disso, o zagueiro Lucas Veríssimo acredita que o Peixe segue vivo na luta pelo título. A nova folga no calendário do Corinthians não preocupa Fábio Carilli. Para o técnico, o período será importante para recuperar atletas titulares entregue ao departamento médico. Casos como o de Balbuena e Guilherme Arana. Meu nome é Thiago Tassi, essas e outras informações você encontra no site da gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.